Olha só gente, a Caixa Econômica Federal já registrou o pagamento de mais de 38 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Já tirou seu dinheirinho extra? Tem muita gente que não tirou ainda, viu? E hoje começou, hoje foi liberado o último lote de saque para os nascidos no mês de dezembro. A data foi antecipada e as agências ficaram lotadas agora na parte da manhã. E foi assim que começou o dia hoje para muita gente. Na fila, fila que virava o quarteirão, é que o governo antecipou para hoje o saque do saldo das contas inativas do FGTS para os nascidos em dezembro, que seria liberado só no dia 14, medida que agradou. Estava esperando desde quando foi liberado, aguardando ansiosamente. Pena que para a gente que nasceu em dezembro foi um dos últimos a ser liberado para sacar. Para a gente estar podendo pagar as contas em dia, nós estávamos precisando também estar desempregado. Então, esse dinheiro vem embora? Vem embora. Mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês. O valor disponível ultrapassa os 3,5 bilhões de reais. Todos os trabalhadores que se enquadram na medida provisória já podem efetuar o saque do seu fundo de garantia. Aqueles trabalhadores que pediram demissão, enquadram na medida do governo, estão liberados e podem fazer o saque até dia 31 de julho. Quem tem direito a 3 mil reais de FGTS pode sacar com o cartão cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes da Caixa. Acima desse valor, a retirada deve ser feita nas agências do banco. E olha, os trabalhadores que fizeram aniversário em meses anteriores ainda podem sacar o benefício. Mas atenção, o prazo termina agora, no dia 31 de julho. E segundo a Caixa, sem prorrogação. Mas se por algum motivo o trabalhador perder o prazo, não perde o valor a que tem direito. Esse recurso volta para a sua conta de fundo de garantia. Ela vai para a sua conta de fundo de garantia e você vai poder sacar de acordo com as regras do fundo de garantia que autorizam o saque. Então, por exemplo, na utilização da casa própria, no caso de aposentadoria, se o trabalhador ficar 3 anos sem registro. Então, os trabalhadores não precisam se preocupar que esse recurso não vai ficar retido de forma alguma. E olha o Kelvin aí, já com o dinheiro na mão e bem mais tranquilo. Feliz, graças a Deus, porque está desempregado, não tinha nenhum real no bolso, bem boa hora. Agora aproveitar, gastar junto com eles aqui e pagar as contas também. Paga a conta primeiro, depois pensa em gastar dinheiro, né? Olha, hoje o atendimento nas agências da Caixa vai até às 3 horas da tarde. Na segunda-feira, dia 10, começa um pouquinho mais cedo. Duas horas de antecedência. Ou seja, cidades em que as agências abrem às 10, começa às 8 e locais que abrem às 11, as agências abrem as portas, então, a partir das 9 horas da manhã. Tchau.